6 horas e 55 minutos. Você vai ver na edição de hoje, acidente grave mata três pessoas de uma mesma família próxima à cidade de Belo Oriente, no Vale do Aço. A pancada foi tão forte que o bebê de um ano foi lançado para fora do carro. O motorista de um caminhão foi preso por falsa denúncia de crime e roubo de carga na região metropolitana de Belo Horizonte. A tentativa de forjar o desvio de uma mercadoria de queijo avaliada em 450 mil reais deu ruim, viu? As altas temperaturas deixam as pessoas em dúvida se estamos presenciando o fim dos tempos ou se é só um fenômeno climático. O certo é que o alerta de um tempo seco e baixa umidade recai sobre os cuidados com a saúde e a prevenção às queimadas. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste MG Record